Você não é inútil, Bob Você não deixa de ser soldado Porque foi ferido na guerra Não importa como você tá Só importa É que é da família Eu não sei se percebeu, mas eu e o Sam Não sobrou nada pra nós Não posso fazer isso sem você Não posso Eu não entendo Você é um homem bom E seria um ótimo pai Fique longe de mim Você arrebentou com meu coração, Bob Tá feliz? Vá embora daqui Você morreu E mesmo assim, eu tive tanto medo de ser igual a você que nunca tive filhos Você destrói tudo o que toca Pode ser Mas quis o destino Que eu adotasse dois meninos E eles cresceram bem E conseguiram virar heróis Vocês dois sabem que são a minha família, rapaz Acredite Não passava de um ingrato Eu era criança Crianças Crianças não tem que ser gratas Elas comem sua comida Batem seu coração, seu grande egoísta Anda logo Acaba com isso Nem pensar Por favor Não Então se cuide Continue lutando E acabe com eles Tchau Tchau